Olha, são muitos motivos pra você hoje comprar o seu apartamento do The Gate, esse empreendimento que fica aqui em Guarulhos. Começar que a cidade hoje é uma cidade completa, cada vez mais valorizada e entenda a localização desse empreendimento. O empreendimento fica na rua do Parque Shopping Maia e bem próximo do Bosque Maia. E você tem a proximidade aqui, o comércio do dia a dia, açougue, padaria, supermercado, escola pros seus filhos e vamos lá. São três opções de metragens, 66, 75, 81 metros quadrados, obras iniciadas em ritmo acelerado e com grandes diferenciais. Terraço, depósito, conta um pouquinho. Isso, o terraço é amplo, a planta é espaçosa e você tem depósito privativo para todos os apartamentos na garagem. E a previsão de lazer então mais do que completa, com piscina coberta, aquecida, fitness com mais de 300 metros quadrados, salão de festas, espaço gourmet, espaços temáticos pra todas as idades. Agora vamos lá, eu te encanto com o empreendimento que tem um valor de metro quadrado muito mais acessível que nas regiões de São Paulo, então vale o investimento. Você hoje compra através do plano direto que é sem burocracia. Isso, com o plano direto você financia 100% do valor do seu imóvel e direto com a construtora. Você só precisa trazer o RG, CPF e comprovantes de endereço. O seu financiamento ele fica aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas. E você ainda ganha a churrasqueira que será entregue junto com o seu apartamento. Entendeu? Então anote o endereço Rua Dona Tecla 668, o telefone é 49689300, realização Vegas, JJO e plano direto. Basta trazer RG, CPF e comprovante de endereço. E você compra seu apartamento.